Olá sejam todos bem-vindos aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Daniel Chapo declarado vencedor das eleições presidenciais em Moçambique nas eleições gerais do passado dia 9 de outubro, com 70,67% dos votos, superando Venâncio Mondlani, que obteve 20,32%. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Mas antes de darmos sequência na matéria quero pedir a você para inscrever-se no canal e deixar o seu link. Pode ser? Vamos ao desenvolvimento dos fatos narrados. Daniel Chapo, candidato da Frente de Libertação de Moçambique, foi oficialmente declarado vencedor das eleições presidenciais de 9 de outubro de 2024 pela Comissão Nacional de Eleições. Chapo sucede a Felipe Nuzi e torna-se o quinto presidente de Moçambique, após conquistar uma margem expressiva em várias províncias estratégicas do país. A oposição, liderada por Venâncio Mondlani, da coligação Podemos, e Ossufo Momad, da Renamo, contestou os resultados preliminares, alegando fraude eleitoral. Estas acusações surgiram ainda durante a fase inicial de divulgação dos resultados, suscitando preocupações sobre a transparência do processo. Nas eleições legislativas, realizadas em simultâneo, a Frelimo também assegurou uma vitória significativa, garantindo a maioria dos assentos na Assembleia da República e reforçando seu controle político em Moçambique. Apesar do anúncio oficial da CNE, a validação definitiva dos resultados aguarda a decisão do Conselho Constitucional, que analisará eventuais recursos. Enquanto isso, Daniel Chapo prepara-se para enfrentar os principais desafios do seu mandato, com destaque para a redução da pobreza e a estabilização política, temas centrais da sua campanha eleitoral. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like ou comentário.